Eu vou mandar assim A gulha é séria Ela tá louca, tá chapada, tá naquele beat Deu um dois no brabo e misturou com a Skullwit Rebola, rebola Safada, 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 safada Vai no chão, faz o seguinte Bota, 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 bota No canude na boca e viaja na Skullwit Veio aqui pra minha treta fazendo andada Skullwit Isso que é tris, isso que é tris Pode ir pra caralho e bota a culpa na Skullwit Isso que é tris, isso que é tris Pode ir pra caralho e bota a culpa na Skullwit Chega sexta-feira, ela fica feliz Final de semana, fica louca em pé de gol Rebola, rebola até o chão Sente outra vida aí, tá de canude na boca Viajando na Skullwit Rebola, safada, vai no chão, faz o seguinte Bota o canude na boca e viaja na Skullwit Ela tá louca, tá chapada, tá naquele beat Deu um dois no brabo e misturou com a Skullwit Bota o canude na boca e viaja na Skullwit Ela tá louca, tá chapada, tá naquele beat Deu um dois no brabo e misturou com a Skullwit Rebola, rebola, safada, 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 safada Vai no chão, faz o seguinte Bota o canude na boca e viaja na Skullwit Veio aqui pra minha treta fazendo andada Skullwit Isso que é tris, isso que é tris Pode ir pra caralho e bota a culpa na Skullwit Isso que é tris, isso que é tris Pode ir pra caralho e bota a culpa na Skullwit Chega sexta-feira, ela fica feliz Final de semana, fica louca em pé de gol Rebola até o chão Senti outra vida aí, tá de canude na boca Viajando na Skullwit Rebola, safada, vai no chão, faz o seguinte Bota o canude na boca e viaja na Skullwit Ela tá louca, tá chapada, tá naquele beat Deu um dois no brabo e misturou com a Skullwit Bota o canude na boca e viaja na Skullwit Tchau